Legendas por TIAGO ANDERSON . . . Olha, as batenta unidas é o... Tudo aqui e pode生-se isso aqui. Então, de rumah, cumpo bem essa aqui, Fé aqui e você cai, toma um negócio que mais não coloca. Eu acho que, agora na frente, na frente, o tambor vai colocar um alcanjo. E aqui é só o resto. Se você volta, você não consegue. Ok? Uma sede aqui é você subir, no caso, a ponta frente. Porque aí você não dá essa brecha aqui, ó. É, que era exatamente isso. Acabou assim. Aí uma sede, você baixa e choca. Tá bom? Você pode tomar. Você pode dar a expansão. Já. Projeto quadrinho pra frente. Olha aí. Beleza. Chega. Fechado. Feito. Faça. Que quente. Acabou. Fechado, que tenha sido,辦á. Haia P. Marca V. P. Mencione. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu faço isso aqui, a ideia é eu vou pegar a mão, eu tenho que ganhar a mão, eu levo uma boca então, vai perder força porque, tipo assim, eu não estou vendo o nome forte embaixo, mas eu marco aqui, vou marcar e vai ser agressivo, o outro, dá de função o timing para você poder pegar o cara lá, nesse caso o que é que pega? Porém, você ganha a aproximação. Aproximou. Opa. Pega uma segunda mão ali. Ainda não tem que aproximar. O outro. Pode ser. Isso aqui, ó. Levantou. Falta aqui, ó. Acabou. Vamos lá. Fazia mais baixo. Não daria. Vamos pisar. Já pisava. Pesou. Vamos lá. Mais aí. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Vamos lá. Isso unlucky. Tchau. Vou fazer bem. Vou marcar. Vou marcar de dentro. Vou colocar de frente. O macete é... Sabe aquele... Apoio. Eu vou pegar o rato. Vou levar um pouco mais rápido. Vou botar um pouco mais rápido. Você põe mais rápido. Você age mais rápido. É isso. Ricky Schauer. A lá... Esse cara lá da... A variável. Vou dar aqui. Vou dar a cá, Obrigado. 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 Camelera bosta. Camelera de merda. ... ... ... ... Ramp soient inde all' registry ... ... Rampers Veja, veja é boa. Veja, veja. É isso, com a sal você vai fechar em cima, certo? Por isso que eu tava mandando só aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, quando eu mandasse em cima eu queria ver se a defesa tá lá. É exatamente isso que tá acontecendo. Ó, meio de novo, vou mandar na cara. Fechada. Quer ver? That's it. Que chute trazer pro cara. Que chute trazer pro cara. Sobe. Sobe! Porra! Pode colocar aqui. Tenta essa. Pode colocar. Você usou 80% dessa internet Daqui a pouco vai cair O que você faz? Você está ficando com sal Pode ter uma joelhada Não pode meter o soco Você pode O que ele dá para fazer? Se o cara manda para o outro lado, eu faço o dançal e você manda para o outro lado. Se o cara manda para o outro lado, eu vou pegar o seu contrapé, eu estou melhor posicionado. Eu posso fazer esse movimento dançal, corpo e tomoplata, cortado, o que me interessa, é variação. O que interessa é um contrapé. Aqui é a mesma coisa, eu vou pegar um contrapé no movimento, o que ela vai cair você já está melhor. Porque você fechou a área, ele vai cair. Aí você olha, pum, 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 pum. Troca a mão. Você falou antes, sabe? Deixa eu ver. Tem horas aí? Oito. 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 Vamos ajudar para você a barca. Ah, tá. Então, pode mais. Se você quiser para coordenar. Oi? Caralho, merda. Se você quiser essa copação, relaxa. Agora a hora de tomar o seu. Cortar. Olha. Relaxa. Merda. Relaxa. Solta. Essa pode não ser fácil. Vai ser empapado. Vai ser empapado. Isso é isso. Vai ser empapado. Isso é isso. O fundo está interligado. O fundo está interligado. O fundo está conectado. Isso. Gerar isso. Gerar isso. E também vem desse. Tudo vem de base. Metade do trem que você fez aqui hoje não foi técnico. O fundo está interligado. 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 É muito bom. Não se alrem. O fundo está interligado. Ele se entregou. Se inscreva no canal.